Prazer estar mais uma vez frente a frente com você nesse vídeo aqui em Fala Isaías do canal Desenhista de Retrato em São Paulo. Então se você é novo por aqui, já se inscreva, tá? Pra quem você tá chegando agora, tá rolando aí uma playlist, tá rolando aí uma série de vídeo aonde eu ensino passo a passo como você aprender a desenhar de uma vez por toda, beleza? Quem tá comigo há mais de anos sabe que esse aqui é o canal aonde ensina realmente, beleza? Aqui não embroma, não enrola só pra vender curso, não. Aqui a gente mostra tudo que a gente faz, tudo que a gente sabe a gente mostra aqui no canal. A minha intenção desde o começo, mais de dois anos atrás, foi... Mais de dois anos não, quase dois anos, né? Foi ensinar você a desenhar de forma gratuita. Essa foi a minha intenção, beleza? Agora que eu estou lançando o meu curso, né? Por quê? Por causa que eu quero me dedicar mais ao canal, por isso que eu tô lançando um curso pra eu poder ter mais tempo, pra eu poder parar de pegar encomenda. Quem me acompanha no canal mais de anos sabe que eu trabalho com encomendas de retrato, beleza? E não tem como eu parar também por causa que as pessoas sempre me ligam e que não tem jeito, beleza? Mas enfim, fica comigo até o final que hoje a gente vai fazer o sombreamento da pele. A gente tá fazendo aí uma sequência de vídeos, beleza? Aonde se você tá chegando agora, caiu nesse vídeo aqui de paraquedas, você vai lá pro primeiro. É onde vem pra você tá acompanhando essa série de vídeos, pra você aprender a desenhar aí um rosto realista, tá bom? Na descrição desse vídeo tem um... tem o grupo do WhatsApp, né? Se você não curte o grupo do WhatsApp, tem o grupo do Telegram, que é bacana também, né? O grupo do Telegram, né? Tem também o... o messaging. A gente vai fazer primeiro esse lado mais escuro, beleza? Eu vou trabalhar aí com... que eu vou usar aqui o lápis 6B desse lado aqui, beleza? Então você pode usar aí também o lápis 4B, tá? Vou começar primeiro essas partes escuras, pra gente fazer o... o degradêzinho aí caprichado aí, beleza? Então vamos lá, vou começar primeiro com essa sombra aqui, ó. A gente vai ver ela... ela começa aqui, né? Nessa curvinha... A gente vai fazer ela aqui... A gente vai ver até onde ela vai seguir... Tchau, 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 tchau! Pra não sujar, pra o papel não voar, que tá ventando bastante aqui. Tchau, 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 tchau. Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 na descrição, para você também ser avisado dos vídeos, dos próximos vídeos e do nosso curso também, nosso curso online que a gente vai estar fazendo aí, para você aproveitar também a promoção, as pessoas que estão na lista de espera já sabem que tem um descontão aí, super especial aí, beleza? Então é isso aí, nossa aula de hoje, na próxima a gente vai esfumaçar o rosto, deixar mais lisinho, lisinho, mais liso mesmo, uma bundinha de bebê, beleza? Então é isso aí, até o próximo vídeo, tchau!